Não, moça, num momento eu não tenho interesse em trocar o meu plano, não. Ele tá correspondendo bem pra mim e tá tranquilo, então eu não tenho interesse, não. É, quem sabe da próxima vez. Zap, tem, tem sim. É esse mesmo número aí que você tá, que tá indo pra você. E 61 é de Brasília. Não, pode, pode sim. Pode ficar à vontade, não tem. Como eu sou? Eu tenho 1,77, assim, eu não sou nem alto, nem baixo. Não, não malho, não. Não é a moça do marketing aqui, da internet querendo vender um plano pra mim. Não, moça, eu não malho não, mas eu também não sou nem gordo e também nem magro, não. Não, eu sou pardo, assim, não sou moreno. Claro, plano de internet, amor. Ela pediu o número aqui pra depois mandar as propostas. Ela quer vender outra coisa. E diz... Toma, moça, eu gosto de ver de quando tomar uma geladinha, assim. Você quer vender o brinco? Eu falo, moça. Ainda fez eu quebrar minha unha. Tá bom.